A tradicional caravana de Natal da Coca-Cola já está com data marcada. Passando pelas principais ruas e avenidas de Mococa, sinta a magia do Natal chegando na cidade e levem as crianças para ver o Papai Noel. Será na noite de 17 de dezembro, na terça-feira. Acompanhe nossa programação para mais informações.